Música Olá, a Mitsubishi é especialista em lançar versões especiais de seus veículos, que o diga a L200. Agora é a vez do ASX, que ganha a versão aventureira O'Neill, limitada a apenas 300 unidades e comercializada a R$ 96.900. Refleta de elementos exclusivos e muita personalidade, carrega a criatividade, inovação e pioneirismo da O'Neill, uma das referências mundiais do estilo de vida do esportista e do amante da natureza. Confira agora um vídeo que mostra todos os detalhes do veículo. Música O ASX O'Neill é uma edição especial que carrega muita aventura. A série une a inovação e o estilo de uma marca mundialmente conhecida no surfwear, com a tecnologia, conforto, versatilidade e robustez de um legítimo Mitsubishi. Música A série de 300 unidades vem repleta de elementos exclusivos, que trazem um novo visual para o crossover, que é produzido na fábrica de Catalão, em Goiás, desde 2013. A nova grade dianteira chama a atenção. Os detalhes em cinza grafite estão espalhados pelo veículo, deixando-o com uma aparência ainda mais aventureira. Música As rodas de 17 polegadas têm desenho exclusivo e os faróis com máscara negra ressaltam a série especial deste crossover. Para facilitar o transporte de pranchas, o ASX O'Neill é equipado com barras transversais no rack de teto, que tem espuma protetora. Na porta dianteira, a faixa diagonal identifica a série especial, assim como o grafismo na tampa do porta-malas, que recebe o emblema da O'Neill. Música Do lado de dentro, os bancos revestidos em tecido têm o bordado O'Neill. A tampa do porta-luvas vai com a plaqueta que identifica o número da versão especial limitada e ainda um chaveiro especial da O'Neill para o proprietário. Isso sem esquecer do sistema multimídia com tela sensível ao toque e controles de áudio e piloto automático no volante. A posição de dirigir é elevada e a facilidade de acesso à cabine são outros destaques deste crossover. O motorista tem à sua disposição um motor moderno, produzido no Brasil com bloco e cabeçote em alumínio ultra leve. Trata-se de um 2 litros de 4 cilindros e 16 válvulas com comando variável, que gera 160 cavalos de potência. Equipado com o câmbio CVT com sistema sequencial, maximiza o torque do motor e garante mais prazer ao dirigir com a possibilidade de trocas manuais pelas aletas atrás do volante. A segurança do ASX também se destaca. O veículo é equipado com airbag duplo frontal e traz tecnologia para proteção de pedestres, com paralamas dianteiros em material plástico que reduzem eventuais impactos. A estrutura do veículo possui deformação controlada, com a coluna de direção e os pedais de freio colapsáveis. O ASX é equipado com freios de última geração com sistema de antitravamento ABS e auxiliado pelo EBD, que distribui eletronicamente a frenagem garantindo força nos freios entre as rodas dianteiras e traseiras em qualquer situação. Além do BAS, um assistente do freio que calibra o sistema para que o veículo pare na menor distância possível, sem perder a estabilidade. O ASX Onil é confortável e prático também para os passageiros, que desfrutam de um ambiente sofisticado. O porta-malas é amplo e tem o piso rebaixado para facilitar a movimentação de bagagens. Os bancos traseiros têm apoios de cabeça individuais e a parte central conta com o apoio de braço e abertura, que dá acesso ao porta-malas. O ASX Onil tem três anos de garantia sem limite de quilometragem e revisão com preço fixo. Como você acabou de ver, o ASX Onil está recheado de elementos especiais, a começar pela nova grade dianteira e vários detalhes em cinza grafite, como maçaneta das portas, grade superior e inferior do radiador, parte inferior dos para-choques, capa dos retrovisores externos, moldura do farol de neblina e nos defletores de ar laterais. O programa Motores fica por aqui. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri